Sábado, fim de semana, a Fundação Luvaldes Medical Center facilita a consulta gratuita na sensibilização de informação e saúde quando mora em dengue, repertensão na diaria da comunidade de Sira, onde comemora a Loura Falentil na Loura Consulta Popular e a Aldeia Namalai, Suku Kamea, posto administrativo Cristo Rei, município de Lê. Diretor Luvaldes Medical Center, ATT, no dar geração um fundo em ensaio a actividade e consulta gratuita na sensibilização de pessoas que moram em luta para que moram em liberdade. A Fundação Luvaldes Medical Center, a gente comemora a Loura Falentil e a gente comemora a Loura Falentil, a gente comemora a Loura Falentil e a gente comemora a Loura Falentil, a gente comemora a Loura Falentil e a gente comemora a Loura Falentil, 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 a gente comemora a Loura Falentil e a gente comemora a Loura Falentil. É uma consulta especializada. 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 É uma consulta especializada.